Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Gente, já cheguei aqui no estúdio do Pó de Pá Eu, a Braminha e os Minas estão ali Então agora entra no canal do Youtube que vai começar o Pó de Pá agora E eu garanto que vai ser bom, tá? O podcast hoje foi incrível, os meninos são demais Eu sempre quis participar do Pó de Pá E hoje foi meu momento e foi tudo Nos divertimos muito e tá lá no Youtube, tá? No canal do Pó de Pá Gente, finalmente se encontra o Saí, viu? Matheus, olha aqui, você vai dormir hoje Você já não dorme, né? Não dorme, é o Batman, pô, nunca vi Você sabe que eu não conheço ele pessoalmente? Amiga, sério? Se ele for um fake, eu só vou descobrir Tipo assim, as pistas ali, tipo assim Aí chega lá uma mulher, tipo assim, uma indiana, pô Você usou fotos de um menino do lado, do interior Mas é ele mesmo? Amiga, talvez não Mas você não... Nem não, amiga Matheus, você é você? Acho que vai ser Que dó de tirar essa maquiagem da Fabi Mas não pode dormir de maquiagem, né gente? Um dia que você dá uma de maquiagem é equivalente a sete dias de envelhecimento Então tirem a make sempre antes de dormir E esse cabelo maravilhoso que o Ader fez Hum, cheiroso Boa noite, meus amores Até amanhã O dia vai começar cedo E aí O dia vai começar cedo E aí E aí E aí E aí E aí